Assim, ó, eu escolhi um campeonato que era novo, né, um campeonato que tava começando agora, Sorocaba, foi o primeiro campeonato, então, tipo assim, eu não esperava que o campeonato estivesse cheio, justamente porque eu falei, não vai estar tão cheio, minhas chances são maiores. Cara, quando eu cheguei no campeonato, eu tava abarrotado, tipo, eu cheguei no horário que era pra pesagem, que era meio-dia, eu fui me pesar 6 horas da noite, de tão cheio que tava. Na minha categoria foi unificada e normalmente é tipo uns 10, 12 por classe, em cada classe tinha uma média de 20 a 18 caras, unificaram as duas, ficou tipo uns 40 no palco. Quando eu olhei aquilo, eu falei, ferrou. Pode falar palavrão? Ah, eu falo sem querer. Tudo bem, é family friends. Não, então, pra mim, quando eu olhei aquilo, aquela multidão em cima do palco, eu falei, meu, tipo, e agora, tá ligado? Por mais que um monte de gente tenha passado por mim e falado, caramba, Douglas, você tá bem pra caramba e tal, só que você acaba ficando um pouco desconfortável, você fala, mãe, muita gente, como é que eu vou ser visto? Porque você tem, tipo, 30 segundos pra ser visto, eu não vou falar nem que é um minuto, porque eles se colocam lá, você tem 30 segundos, faz duas, três poses e desce. Eu só orava pra Deus e falava, Deus, só preciso de uma chance. E ele me deu essa chance. E aí eu consegui, mano. É maravilhoso, né? É, Deus é a melhor coisa das nossas vidas.